O Paraná ganhou na terça O Atlético em casa recebeu o Santos, os dois precisando vencer O Atlético foi mais feliz, mais contundente, venceu a partida Onde mostrou o treinador que, com humildade, obedeceu a toda a nação rubro-negra que queria 3-5-2 Jogando assim, o Atlético teve mais consistência, mais posse de bola, foi contundente E teve numa tarde inspirada de galato, quando o Santos procurou o empate O goleiro do Atlético se fez presente, mostrando que tem um potencial muito grande E que aos poucos conquista a posição de titular Já o Curitiba, como disse seu técnico, viajou a Porto Alegre só para passeio Infelizmente, quem jogou na partida foi o Internacional, que precisava da vitória E que coloca o Curitiba perto da zona de rebaixamento Vem aquele velho drama da turma coxa branca Curitiba precisa de reforços, perdeu jogadores importantes da sua equipe Pedro Queim machucado, Jesse foi embora E na frente, a volta de Keirson, pouco assessorado, mostrou que o Curitiba tem muitas dificuldades No setor defensivo, no setor de armação do meio de campo e principalmente na frente Esperamos que todos prestem atenção nas missões que têm recebido nos últimos jogos E que no jogo de amanhã, terça-feira, o Paranaclube vença nessa série que terá dentro de casa E que Curitiba e Atlético prestem atenção, porque um pequeno descuido e a zona de rebaixamento está próxima Até mais